O DJ Ramão, o cara te satisfaz, te dá varas pirocada e tu fica pedindo mal Novinha tu vai e vem, novinha tu vem e vai, ganha varas pirocada e fica pedindo mal Que piru, que piru, que piru Dincodinho coisa amanhã Bavorou, setou, um trago, uma mamácha Já babarou, já tô, só trago, já mamá Já vou só trago, já mamá O DJ Ramão, o cara te satisfaz Te dá varas pirocada e tu fica pedindo mais Novinha tu vai e vem, novinha tu vem e vai Ganha varas pirocada e fica pedindo mais Uh, Uh, Uh Tidquodinh, coisa amanhã Tidquodinh, coisa amanhã Bavorou, setor, um trago, já mamá O trago chamamá, já bagulou, tentou O trago chamamá, já bolso o trago mamamá Já bolso o trago chamamá A tropa tá chapiu A tropa tá chapiu A tropa tá chapiu A tropa tá chapiu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado